Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com um estúdio especial para o Intercom, aqui na sala de eventos, no bloco da POS, e nós vamos conversar com a Susan, que está organizando o credenciamento do pessoal que está chegando agora. Susan, como está o movimento? Muita gente chegando agora, como está a organização do credenciamento? Na verdade, agora está um movimento tranquilo, não estão vindo tantas pessoas. Estamos esperando mais, a partir de amanhã, um movimento maior, mas nós estamos conseguindo receber bem as pessoas. E o que as pessoas precisam para fazer esse credenciamento? Qualquer documento que eles tenham em mãos já ajuda para procurar o nome, porque nós temos as mesas com as ordens alfabéticas já com o nome. Então eles já vão receber o kit, o material deles, e já estão liberados para o evento. E o que você indica para as pessoas que forem fazer o credenciamento? Cheguem antes ou podem fazer em qualquer momento? O que é ideal para as pessoas fazerem esse credenciamento? Nós estamos aqui a partir das sete e meia da manhã, já fazendo o credenciamento das pessoas. Então a partir do momento que eles chegarem, já ficam um pouquinho na fila, já podem aguardar que rapidamente serão atendidos. Agora, se de repente acontecer, por enquanto não tem acontecido, de uma fila muito grande, se quiser vir mais tarde, não tem problema nenhum. Nós vamos estar todos os dias aqui no Intercom para fazer o credenciamento. Então tá bom, Susan, muito obrigada. E a gente fica por aqui, e logo mais nós chegamos com mais entrevistas do Intercom. E aí E aí E aí E aí